eu sou o vlade oliver bom obviamente você é um tanto econômico aqui estou no meu no meu no vídeo at 220 da quantas lá que eu mostrei para vocês deixa eu ver se eu volto aqui eu volto aqui para fazer dizer que aqui não é não ontem no trice promo no trice promo eu tenho tutorials neste tutorial é o 1741 retarget mixam este vídeo aqui vai explicar perfeitamente porque eu acabo de testar e sei que dá certo ok então eu estou nesse momento aqui o que eu preciso completar obviamente você ser econômico não vou querer repetir tudo de novo ok é ela está aqui eu fiz os ajustes que são necessários ok o que vai acontecer bom basicamente duas coisas que eu preciso corrigir primeira delas tem desrespeito ao seguinte vejo este vídeo aqui ele está com isso aqui que é uma coisa que me incomoda profundamente meu deus do céu eu não sei mais o armature o armature é que deve me dizer o objeto pose mode a o armature deveria me dizer aqui aqui está isso aqui é um inferno né a visualização disso é um lixo ele deveria me dizer até onde vai o frame final para que porque eu preciso vir aqui aqui vamos pegar sair do pose mode object mode eu digito na cabecinha da minha bonequinha aqui para gente vir aqui e falar sobre cache o cache vai ser até o 380 pelo visto né delete all breaks e bake vamos fazer vamos mandar fazer um bake aqui está a point cache a gente vai aguardar tá indo rápido até ok é e isto deve significar que o cabelo vai estar definido isso é uma coisa a primeira a segunda coisa diz respeito ao seguinte depois que deixa eu terminar o point cache aqui tá indo rápido né hoje até não tendo que rodar aquele aquela pan de prédios aí tudo tudo se resolve bom isso deve significar que a ela vai com o cabelo é ela vai lá e com o cabelo agora vejam a situação dos olhos que está acontecendo com os olhos obviamente é esse esse retarget ele não considera é olhos que ela não tem né ok então o que que eu vou ter que fazer aqui bom eu vou ter que vir aqui vejo os os coisas do seio né os eu vou ter que dar um pose mode aqui e começar a editar a editar este que frame aqui ok vou dar um certo que frame aqui em certo que frame lotei location rotation então quando ela vier aqui eu vou precisar vejam só isso aqui até eu posso fazer bastante facinho de botar pra frente aqui ok e aqui ela vai virar a ela vai virar então rotate aqui e g aqui ok ok a gente vai fazer uma rápida animação dos olhinhos que g aqui como vocês lembram g o tate a inferno isso aqui é infernal o caspita g o caspita g bota isso aqui aqui e vocês estão vendo que alguma coisa eu sei isso aqui isso aqui que tá viajando na maionese aqui é o é o ele não pode trabalhar dessa maneira eu eu vou precisar linká-lo porque senão olha ele sai voando e isso aqui é um problema mas isso aqui faz parte do show ok você fica sabendo onde onde o que tá ok aqui muito provavelmente zero não é tão simples né eu queria que fosse mais mais fácil mais rápido não vai ser tão fácil nem tão rápido bom o que eu preciso fazer o seguinte eu não vou ficar animando essa tralha indefinidamente ok vejam que várias coisas saem do lugar e isto é um problema sério bom o que eu preciso fazer o seguinte eu vou vir aqui é nesse triste aí que é uma confusão né file 6s triste 2 0 4 eu vou chamar isso aqui apenas de é arp mixamo mixamo já faz parte do mixamo isso aqui né aqui ah inferno o ta vida viu vai para o diabo desgraça mixamo o ta vida para salvar um um troço é um inferno aqui bom o que que eu preciso fazer eu preciso vir a fazer o seguinte vejam só eu acho que tirando a arma tirando isso aqui deveria ser até ser no armature especificamente ah ok e vamos ver se em algum lugar aqui eu consigo ver é impressionante né eu não vejo nada não vejo nada armature armature deveria me mostrar ah eu deveria ver aqui a animação né vamos fazer o seguinte vou apelar né vou apelar porque ta ta irritando profundamente isso aqui ah cadê essa tralha onde está isso aqui não tem não aparece ah blender vá para o inferno o que eu preciso fazer aqui depois de procurar em tudo quanto é lugar ok ah eu cheguei ah consegui descobrir aqui a minha animação vejam eu preciso puxar isso aqui até o frame 283 se vai dar certo não tenho a menor ideia vejam ele em vez de me apresentar algum número que me interesse ele me apresenta essa trolha vai para o inferno blender não é que eu vou saber o que eu estou fazendo aqui vai dormir desgraça bom isso aqui faz com que eu modifique e se eu modificar muito provavelmente modificou o cabelo do lugar também né vejam só que maravilha faz nada que preste essa praga bom como vocês estão vendo não dá para não dá para mexer nessa tralha desse jeito eu vou ter que mexer de outro bom e vou ter que parar também porque realmente isso aqui é o é o é o rascunho do inferno né não dá para a gente fazer isso aqui se eu não consigo ver para editar don't save ok não consigo editar esta tralha talvez tenha que editar em nonlinear alguma coisa assim bom não sei por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo